Jogo-chave para a equipe do Nidep no Paranaense Feminino. O confronto no Dolivar Lavarda diante do Marechal. A equipe patobranquense motivada após a vitória da última sexta-feira. O Marechal também com boa campanha, brigando pela liderança da competição. O primeiro tempo foi movimentado, mas faltando detalhe na pontaria. Com isso, nada de gol na primeira etapa e um 0x0. Na volta do intervalo, o Marechal aproveitou a oportunidade. Um lateral cobrado por Rafinha, teve bate e rebate na defesa do Nidep. E quando Ludmilla apertou a marcação, a bola sobrou para Rafinha chutar forte. 1x0 o Marechal com 5 minutos. O gol mexeu com a equipe do Nidep. O time exagerou nos erros. E nesta saída com Grace, a capitã escorregou na frente de Ana. A camisa 12 do Marechal mandou direto. 2x0. Depois, quando o Nidep tentava com goleira linha, Letícia mais um passe errado. E Ana, também de longe, fechou o jogo. O Nidep 0, Marechal 3. O Marechal assume a liderança do estadual com 18 pontos. Já o Nidep segue em quarto com 10. Ou seja, não é perfeição. Obrigado.